Após uma paragem de três anos devido à pandemia da Covid-19, a Câmara Municipal do Sal retomou a realização da Gala Sal Campeão para distinguir e prestigiar os atores desportivos. A terceira edição do evento marcada para a próxima sexta-feira conta com 61 nomeados em 21 categorias. Nesta terceira edição da Gala Sal Campeão serão distinguidos os atletas, dirigentes e entidades desportivas que se destacaram na época 2021-2022. Serão ao todo 61 os nomeados nas várias categorias. Teremos 21 categorias distribuídas pela categoria base, que é a categoria que vai à votação, mas também temos a categoria prestígio, que não vai à votação, mas que sim são nomeados pela Câmara através das indicações da comunicação, da avaliação da Gala. A Gala Sal Campeão propõe eleger os melhores do ano nas categorias atletas feminino e masculino, atletas revelação feminino e masculino, árbitro, equipa, treinador e prémios prestígio aos que melhor se destacaram a nível regional e nacional nas diferentes modalidades. Tido como o ponto alto do desporto na ilha, é com satisfação que a autarquia retome a iniciativa após paragem de 3 anos devido à Covid-19. Até finais do ano, durante finais do ano de 2022, pensávamos qual seria melhor se faríamos uma cerimónia de reconhecimento ou então se de fato fazíamos a Gala e o Sr. Presidente e o Executivo Camaralho logo a priori abraçaram um projeto para realizarmos a Gala não em 2022, mas em 2023, por forma para que possamos também destacarmos e principalmente prestigiarmos os clubes e associações que mesmo durante a pandemia levaram a cabo os seus respectivos planos de atividades. A Gala, que acontece no dia 27, sexta-feira, num dos hotéis da cidade de Santa Maria, está orçada em cerca de 1500 contos.